Ao vivo com você, quinta-feira é dia do quê? Quinta-feira é dia de chope cremer, com certeza, né? Esse cara do chope cremer é um cara diferenciado, você sabe, né? Não é fraco não, aqui não fica cheio de gênio. Não fica? É um manto da hora, né? Rapaz, esse chope eu falo, é igual ali eu falo, é fantástico, é o chope mais gostoso do Brasil. Delicioso, cremoso. Sabe como é que você faz pra ter esse chope aí na sua festa, na sua casa? Ó, você vai ligar aí, 3305-9010. Repita. 3305-9010. Liga lá, fala, seu Wilson, eu quero o chope cremer aqui na minha festa. Vamos mandar pra você a chopeira, tudo certinho pra você fazer a festa com o rapaziado, com amigos, com a família, enfim, e tomar o melhor chope do Brasil. E é um chope de origem, né? Igual a gente fala, e o Wilson vai estar explicando daqui a pouquinho por que é um chope de origem. É diferenciado, né? É diferenciado. Esse chope aqui é viciante, cara. Com certeza. É algo diferente.